Olá caros amigos e seguidores do canal SOS Saúde Alternativa, eu sou o Dr. Paulo Maquiama e venho com a proposta de trazer o melhor da saúde até você. O tema deste vídeo hoje é intestino preso. Muitos comentários tem vindo através do canal, do nosso portal, das redes sociais de mulheres pedindo esse tema. E diante do tema abordado, gostaria de falar também para vocês um pouco sobre a questão dos sintomas. O que pode acontecer, não somente da questão do intestino preso, mas o que pode acontecer de um problema mais grave. Mais de 50% das mulheres que tem comentado sobre isso, elas sofrem de enxaqueca crônica, diariamente convivendo com esse problema e buscando a causa, né? Como resolver esta situação. Bom, um dos primeiros passos, já, né, tá aí bem visível, é reativar a sua função intestinal. Fazer com que o seu intestino volte ao normal. De que forma? Primeiro passo, tome bastante água, né? Se você não toma água, tenta de tomar aí de, vamos falar assim, de um litro a um litro e meio, de repente colocando como meta chegar aí nos seus dois litros, que é muito difícil. Mas tem gente que consegue. Ah, eu não gosto de água. Não tenho o hábito de tomar água. Pois é, uma das causas é o fato de você não ingerir água. Se você tomar uma água ainda de boa qualidade, melhor ainda. Por quê? Vai estar ajudando a contribuir para que seu organismo se torne um de ácido, né, alcalino. Então, uma água com um pH de 7,5 até 8, para você que está querendo fazer um tratamento preventivo ou quer solucionar esse caso, é uma boa ideia, né? Então, tomar aí de um litro a um litro e meio já vai te ajudar bastante. Só o fator da água já vai te ajudar bastante. Se você se alimenta com muita carne, né? Come bastante carne. Isso daí também vai contribuir para que você tenha essa enxaqueca, né? Por quê? Muitas vezes o que acontece é que essa carne vai ficar ali, né? Vai se formar um bolo fecal e vai ficar por muitos dias ali no seu organismo. E a própria toxidez vai entrar na sua corrente sanguínea e isso daí vai para a sua cabeça. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Vai aumentar, né? Vamos falar assim, a porcentagem de que você tenha essa enxaqueca. Produtos de origem animal em geral, né? Se você está fazendo aí uma dieta para que você consiga resgatar o teu intestino, dá uma cortada. Pode dar uma cortada, uma diminuída, né? No leite, derivados, a própria carne. Pode comer um pouquinho menos. Se alimentar de bastante verduras e legumes cru, né? Sucos, pode estar tomando bastante suco. Se você tem dificuldade para comer verdura no sólido, tente extrair essas verduras, o suco das verduras dos legumes cru, numa centrífuga e tenta tomar pelo menos aí uns de 2 a 3 copos de suco de verdura por dia, acompanhado da água. Importante também, se você tem essa deficiência, né? Dá uma diminuída nos sólidos, nas fibras, tá? Ao contrário do que muitos colocam, né? Tem que se comer a fibra, mas dá uma diminuída. E você pode estar se alimentando de alimentos que vão contribuir para que essa digestão, para que essa limpeza intestinal aconteça, né? Por exemplo, se alimentando de frutas, como um mamão. O mamão ajuda bastante. Se você não gosta de comer o mamão, toma o mamão com um suco, né? Esse aí pode ser batido no liquidificador. Um suco de mamão com uma banana. Isso daí vai te ajudar também. Buscar sempre como foco a limpeza do intestino. Tem muita gente que não tem, vamos dizer assim, uma certa paciência para que isso aconteça. E aí tem que buscar, vai buscar as formas mais rápidas, porém industriais, farmacêuticas, né? Que seria o uso de laxantes para que você consiga fazer essa limpeza intestinal. O importante é você que está assistindo, você que passa por esse problema, saber que a causa dessa enxaqueca crônica, né? Ou da enxaqueca recorrente, né? Aquela que você tem um dia, para no outro, no outro volta, dois dias depois volta. O importante é você saber o quê? Que tem que se manter o intestino limpo. Essa situação de falar, ah, eu fico 3 dias, 4 dias, já atendi casos aqui de pessoas que ficaram 21 dias, né? De 15 a 20 dias sem defecar. Isso é muito sério. Muito sério e muito perigoso, né? Por conta dos sintomas e os problemas que podem aparecer decorrentes dessa situação. Então fica aqui a minha dica para você que está buscando essa resolução, né? Desse problema. Seja no caso da enxaqueca crônica, que já é, vamos falar assim, o ponto final. A questão do teu intestino preso, fica a dica de como você resolver. O principal ato é você tomar bastante água, tá? Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, que você vai estar ajudando a gente a manter o nosso canal. Ativa o sininho aqui do vídeo para que você possa receber as notificações, as novidades que vão aparecendo por aí, né? Durante o percorrer do nosso dia a dia. Estamos reativando o canal agora com mais frequência, né? A gente está com esse projeto de retomar com força total o canal. Então, siga as dicas que eu falei, ativa o sininho, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você é um visitante. Que você vai estar recebendo novidades para que a gente possa, de uma forma simples, direta e com o menor custo, estar levando o melhor da saúde até você, ok? O meu muito obrigado e boa saúde!